Esse daqui é o Meitreli. Meitreli é uma técnica que foi trazida dos Estados Unidos para o Brasil já tem acho que 17, 18 anos. E nós aqui, o GBR Potiguar, criamos o GBR Potiguar. O que é GBR Potiguar? É um grupamento de busca e resgate. Busca e resgate, pessoas desaparecidas e suspeitas em local de crime. É isso que a gente trabalha, essa técnica que nós estamos trazendo para cá do Rio Grande do Norte, para o Rio Grande do Norte também. O GBR é o Grupamento de Busca e Resgate, nível Brasil. A gente representa o GBR Sul Paulista. Estamos aqui em cinco instrutores, para dar o curso nível 1 e nível 2 a todos da região aqui do Nordeste, toda essa parte, e juntamente com o GBR Potiguar. O grupo que está sendo treinado, que consta, o GBR consta de voluntários e a parceria que a gente firmou com a Polícia Civil na busca de pessoas perdidas, desaparecidas e investigações criminais. Quando a Polícia Civil nos aciona, ou o Corpo do Bombeiro, normalmente a Polícia Civil, pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. O treinamento hoje foi de cinco dias, entre provas teóricas e práticas. Essa função da busca de pessoas desaparecidas, tanto serve para o idoso, para a criança, para a pessoa que se perdeu, como para casos investigativos. Quando essa pessoa desaparece, porém, há algum crime envolvido aí. E o cão, ele serve com essa função de ajudar na investigação criminal para a Polícia Civil. Alguns estados do Brasil já introduziram, alguns candistas do Brasil já introduziram essa técnica. Para nós, vai facilitar muito o desaparecimento de pessoas. Vai ser acionado o GBR Potiguar, o GBR vai até o local e começar as primeiras investigações. Nós temos duas equipes, uma em Natal e outra em Mossoró. A equipe Natal está com dois cães. A equipe Mossoró tem cinco cães. Tóbi, que é o cão que já trabalha, hoje atualmente trabalha na DENARC de Mossoró, DENARC de Vipói. E fazemos um trabalho de cão de detecção de drogas. Eu senti essa necessidade, que a gente tinha muita dificuldade de encontrar o ilícito no imóvel da busca. E hoje, graças a Deus, a gente está numa fase de pré-implantação do nosso canil institucional. A licitação já foi concluída. Agora já está em fase de construção da parte física do canil, da Polícia Civil. E estamos esperando para a criação, através de meio legal, do nosso canil. Hoje a gente tem o GBR Potiguar com cães aptos a fazerem custos reais. Então, caso alguém, um familiar, desapareça nessa região, vocês podem entrar em contato com o GBR Potiguar ou, inclusive, o GBR Brasil, que a gente vai passar todas as informações, né? E a gente vai poder ajudar a todos aí que precisam.